Este Senado, senador, tem que dar exemplo à nação. Nós somos legítimos representantes do povo, ninguém pode negar isso, senador. Fale o que V. Exª quiser falar, mas nós não podemos negar que nós vemos para cá, através da mão popular, do povo que precisa que nós aqui o defenda. Senador, como alguém pode ir à tribuna, defender a corrupção, se se nega a assinar uma assinatura para o Senado mostrar à nação brasileira que está querendo apurar e combater a corrupção neste país, senador. Meu nobre senador da República, assinha a CPI da corrupção. Eu lhe peço por Cristo que está ali naquela parede. Eu lhe peço por Rui que está ali assistindo, senador. Eu lhe peço por Deus, em nome do povo brasileiro, assine a CPI da corrupção, senador. Aí eu digo a V. Exª, V. Exª está preocupada com a corrupção no Brasil. Senador Mário Couto, agradeço a parte de V. Exª. E não assinarei a CPI da corrupção. 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 E não assinarei a CPI da corrupção.